Mais um Literatura em Pauta para vocês aqui na TV Channel Network. Com certeza, duas obras dessa vez da autora Nausa Lusa Martins. Nausa Lusa Martins com poemas, jogo de palavras aqui para vocês. Poemas, jogo de palavras e também interlúdio poético. Interlúdio poético. Duas lindas obras de Nausa Lusa Martins aqui no Literatura em Pauta para vocês. Indicando com certeza uma boa leitura, boas palavras, uma obra literária. Duas obras literárias de Nausa Lusa Martins. Parabéns a Nausa por mais essas obras literárias. E com certeza vale a pena aqui no Literatura em Pauta para vocês. E com certeza vale a pena aqui no Literatura em Pauta para vocês.